Põe na tela que eu falo, cadê? Põe aqui na tela. Olha só, gente, mais de 100 pessoas passaram pela primeira feira de empregabilidade para pessoas com deficiência. Aconteceu aqui em Peresicaba, projeto lindo, que você acompanha a partir de agora. Vai lá. Inclusão social se faz todos os dias e em todos os espaços, inclusive no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Prefeitura realiza hoje, aqui na Estação do Idoso, a primeira feira da empregabilidade para pessoas com deficiência. São mais de 300 vagas disponíveis para 23 empresas de Peresicaba. Oportunidade para quem procura o primeiro entrego, como a Maria, ou para quem busca ampliar as experiências profissionais, como a Dilson. É importante para todo mundo, não é só para mim, para todo deficiente visual, que eles merecem também. O primeiro emprego, o segundo emprego, aqui agarro com duas mãos. Minha expectativa é sair daqui com a porta aberta, né, de trabalho. Eu quero muito trabalhar e é o primeiro emprego que eu busco. É sensacional a iniciativa, quem organizou tudo isso foi de grande valia, é muito importante para a gente. A expectativa é preencher essas 300 vagas hoje e vamos preparar para 2024 e com isso nós vamos estar fazendo esse programa social na cidade de Peresicaba como um modelo. São grandes empresas aqui buscando dar oportunidade para pessoas com deficiência, porque essa é uma grande chance para você sair daqui empregado. Candidatos que não puderam comparecer na feira podem se cadastrar para vagas no guichê do Polo de Empregabilidade Inclusiva, que fica no TR1 do Prédio da Prefeitura, na rua Antônio Corrêa Barbosa, número 2233, ou entrar em contato pelo WhatsApp 199-8413-0085. Parabéns, parabéns, parabéns aí à Prefeitura, né, que legal, né, você vê como teve procura, muita procura, né, parabéns. Iniciativas como essa que a gente valoriza aqui, tenho prazer de mostrar, viu gente? Tchau, gente.